Poucos sabem, mas o meu filme é inspirado em um caso real, que aconteceu em 1906. Uma família rica, tinha o costume de maltratar suas empregadas, e um dia, humilharam uma delas que era praticante em magia negra, capaz de realizar feitiços. Na tentativa de se vingar da família, a empregada presenteou o filho do casal, um garotinho de 6 anos, com um boneco. No entanto, desconheciam a maldição que esse boneco carregava. O boneco em questão era chamado de Robert, e possuía características únicas. Era um modelo original, nunca fabricado por mais ninguém, e tinha o tamanho de uma criança, ostentando uma aparência assustadora. Eventos estranhos começaram a ocorrer, como um menino conversando constantemente com o boneco, adotando uma voz distinta para responder a si mesmo. Robert também aparecia em locais onde não havia sido deixado, sugerindo movimento próprio. A medida que o menino cresceu, casou-se com uma mulher chamada Anne. Ao morarem juntos levaram o boneco Robert com eles. Após a morte do dono original, eventos sobrenaturais envolvendo o boneco aumentaram. Visitantes e vizinhos relataram avistamentos bizarros, como o boneco mudando de posição, e até mesmo alterando expressões faciais. Quando a casa foi vendida para novos proprietários, o boneco Robert foi colocado no porão. Mas o ciclo de eventos sobrenaturais persistiu, afetando todas as pessoas que vieram a morar na residência. A história do boneco amaldiçoado, inspirou o meu filme Chuck, e várias teorias tentam explicar os fenômenos inexplicáveis ligados a ele. Muitos visitantes que deixaram o museu onde o boneco Robert está em exposição, afirmaram terem sido amaldiçoados, enfrentando consequências adversas, incluindo acidentes de carro.